Hoje são quase 600 pessoas no Hotel Urbano, se eu não me engano. A área de atendimento tem umas 160 pessoas. Atendimento que não só a gente chama de consultor de viagem, que é a pessoa que ajuda, que apoia, que conversa com o cliente o tempo todo, mas tem a parte de back-office, operação, toda a parte para garantir que a viagem é uma experiência positiva e que a gente está disponível para falar com o cliente o tempo todo. Hoje a gente entendeu que a gente tem um volume muito grande de cliente internacional que se sente inseguro na viagem. A gente no nosso aplicativo desenvolveu um chat online, que ele conversa direto com a operação via chat, mesmo quando ele está fora. Então, por exemplo, não tem que precisar ligar, não tem que se preocupar de pagar, só tem que ter acesso à internet para falar com a operação. A equipe comercial está com umas 140 pessoas e o escritório no Rio é o principal, é onde é a sede, mas tem esse escritório em São Paulo e tem muita gente que fica viajando o tempo todo, tem alguns pontos do país, algumas pessoas fixas. Áreas de tecnologia, a gente tem umas 80 pessoas, que é, como todas as plataformas são próprias, desenvolvimento interno, é uma área que está sempre em constante inovação, constante transformação até de estrutura de área, de como é que a gente pode melhorar os processos, como é que a gente deixa o ambiente mais favorável à criação e inovação. As são coisas que a gente se questiona o tempo todo. E aí depois tem o marketing, é uma área que é importante para o hotel urbano, marketing, conteúdo, essa questão de subida dos produtos, ter certeza que os pacotes têm todas as informações corretas, é comunicação e mídia social, então tem umas 60 pessoas. A ideia do marketing do hotel urbano é conversar com o cliente o tempo todo, é estar disponível nos canais que o cliente possa conversar com a gente. Então, eu lembro que quando a gente começou, assim, desde que a gente começou, o mídia social sempre foi muito importante. E tinha uma coisa, assim, aqui no Brasil, até no mundo, assim, que as páginas não podiam ser abertas, que o cliente não podia comentar, porque senão ia dar muito problema, porque as pessoas adoram reclamar, não sei o quê. E dentro da turma urbano, assim, não, o que é isso? A página é, qualquer um pode escrever o que quer, porque é um canal de comunicação, não é mais um outdoor. Assim, a comunicação hoje é um outdoor que eu coloco a minha informação e o cliente, ó, lê e absorve. Não, eu falo, ele responde. Eu falo, ele responde. Então, todos os posts têm muita interação. Tudo que a gente faz tem muita interação. E a gente tenta trazer isso para a operação para alimentar de alguma maneira ou processos ou decisões dentro da empresa para fazer com que a empresa cresça entendendo o cliente, que é o principal, o principal valor, né? É uma empresa muito jovem e isso é muito bom. As pessoas querem muito fazer acontecer. As pessoas acreditam muito na causa. Eu acho que quem está no hotel urbano quer fazer diferente. Acha o máximo poder vender viagem, poder... Acredita de verdade que a gente está... O que a gente faz é vender um bem que não tem preço, assim. Que é uma experiência que não tem valor. Diferente de vender um tênis, diferente de a pessoa comprar um casaco. O que fica de experiência é muito maior. Então, é um segmento que as pessoas gostam de trabalhar. É uma empresa muito jovem e que passou desse momento de startup para uma empresa grande, que é uma empresa já de 600 funcionários. Então, passa por dificuldade como qualquer empresa do caramba, e agora mudança? E agora que tudo não dá para ser decidido assim ali no corredor, de repente, mas o que a gente tenta fazer é que os processos de decisão continuam sendo rápidos, sem hierarquia, sem grandes processos para continuar favorecendo o ciclo de inovação e de mudança, né? A gente não tem compromisso com o erro, assim. Acho que a ideia é entender o que não está funcionando e refazer e alterar o tempo todo. Acho que a grande vantagem do hotel urbano é a agilidade de transformar.